Imposto é roubo. Imposto é roubo? Como assim? Tipo, não importa o porquê. Na história da civilização, se for implementado um sistema de impostos, é errado moralmente, não deveria acontecer, e se acontece é roubo. É. Eu honestamente não entendo mais como alguém pode ter dúvida ao redor disso. Cara, é que o meu argumento é o argumento pragmático. Não, eu não concordo pelo seguinte motivo. Não, 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 eu quero dizer, você concordou com o imposto? Não, não concordei, não assinei quando eu nasci. Você paga porque você quer ou você paga porque você é obrigado? Eu pago porque eu sou obrigado. Tá, e se você não pagar, vai acontecer com você? Hã? O que vai acontecer com você se eu não pagar? Depende, depende, depende. Se eu souber não pagar, não acontece nada. Não, mas se eu for pego. Se eu for pego, eu me fodo. Vou ter que pagar, não, nem tanto, né? Eu vou ter que pagar tudo que eu devo com um imposto alto. Tá, mas digamos assim, cobre um IPTU no seu carro, PVA no seu carro, aí você não paga. Aí você tá andando com o teu carro na rua. Aham. Aí o governo pega o teu carro. Sim, forte. Não fala o IPTU, eles vão pegar. Sim. Aí você fala, não, vocês vão pegar, eu vou resistir. O que vai acontecer com você? É um tiro. Ou vai ser preso e tal, alguma coisa assim. Sim, com certeza. O governo não vai falar assim, ó, cara, você pode, por favor, dar o carro? Não. Ah, não, tudo bem. Não vai acontecer isso. Sim, sim. Você paga porque você é obrigado. É um pagamento mediante ameaça de agressão. É, bom, mas é que é uma visão, tipo, muito simples do... Eu tô definindo o que acontece. Exato, quando alguém se recusa a pagar imposto, entendeu? Só que o... É quando você aceita, tipo, alguém vai te assaltar e você dá a carteira. Você aceitou? Não, só que quando o cara tá te assaltando, entendeu? Você não tá dentro de um contexto de vida no assalto ali. O assalto não é... De repente se o cara for carioca, talvez. Ia lá, ia lá, ia lá. Tipo, quando você é assaltado, é uma ocasião, um evento que acontece, entendeu? Quando o imposto é uma coisa... É um contrato social entre todo mundo. Eu não assinei essa porra. Você não assinou, mas todos os seus antepassados, toda a sua família assinou. Não, eles não assinaram porra nenhuma. Eles assinaram a partir do momento que eles entenderam como que era e em vez deles saírem do país... Cara, eu te garanto que a maior parte deles não entendeu porra nenhuma. Mas aceitou, né? Não. Aceitou, porque se eu quisesse não aceitar, não pagar imposto, eu não pagava imposto. Eu pagava pra ver. Eu ia contra o Estado, entendeu? Ou eu me mudava. E o que vai acontecer? Não sei. Então, então, você tá dizendo que quem pagou aceitou? Vai acontecer muitas coisas. Tá dizendo que quem pagou aceitou? Aceitou? De certo, não foi como aceitou, né? Você pagou, aceitou. Ah, então, mas você disse que você não aceitou pagar imposto. Não, eu aceitei pagar imposto. Eu não gosto. Não, mas agora há pouco você falou que você não aceitou. Não, você falou... Ah, sim, no começo, no começo, antes, quando isso foi inventado. Não, eu perguntei pra você se você aceitou pagar imposto. Você falou não. Não, você perguntou se eu gostava de pagar imposto. Não, eu perguntei se você aceitava. Você paga porque você quer ou você paga porque você é obrigado? Eu pago porque eu quero e sou obrigado. Eu quero porque eu sou obrigado. Eu quero pagar imposto porque eu não quero. Mas se você pudesse não pagar, você pagaria? Eu entendo, entendo. Mas você entende o argumento pragmático do porquê o imposto precisa existir? Não, eu entendo, mas tá errado. Você acha que é possível ter um sistema... Assim, é... Eu acho que eu sei qual vai ser tua resposta, mas vamos lá. Você acha que é possível que o Brasil, daqui a 20 anos, chegue a um ponto que não precise mais de um governo cuidando da saúde, da polícia, da construção de, sei lá, porra, viadutos? Não, cara, você acha que um dia o ser humano vai se organizar em sociedade? Não vai ter que ter um jeito de dividir a pilha de bens comum em todo mundo pra evitar até despediço. Não, peraí, você tem duas perguntas diferentes aí. Primeiro, você acha que daqui a 20 anos a gente vai poder ter isso? A gente podia ter isso amanhã. Você acha mesmo? Isso é algo que pode mudar assim. Não, se as pessoas entendessem... Sim, por isso que eu digo libertarianismo é o propósito cultural. Você tem que entender que a agressão é errado. Se a sociedade entende que a agressão é errado, tá bom, a gente pode ter isso amanhã. É isso que a gente não tem, porque tem algumas pessoas que acham que a agressão tá certa em certas condições. Mas a agressão em certas condições tá certo. Quais? Você tá defendendo sua vida. Não, mas era agressão, é defesa. Não, mas aí tem alguém te agredindo também. É, mas você tá agredindo... Não, você tá sendo violento, é diferente. Então agredir é ter iniciativa. É, agressão é iniciação de violência. Ok, quando você está... Por exemplo, tem um cara estuprando tua filha. Ah, eu tô defendendo ela. Mas você que tá agredindo o cara, você não tá. Não, eu tô defendendo outra pessoa. Sim, sim, mas você tá agredindo o cara, né? Não. Não? Não. Não tá agredindo o cara? Não. Eu acho que você tá, na minha visão. Cara, ela tá sendo agredida, certo? Sim. Certo, então ela pode se defender, certo? Pode. Certo, isso é transferível? O quê? Ela pode transferir pra outra pessoa o direito de se defender? Pode. Sim, então se você... Mas é que eu não vejo mesmo ela... Ela pode ser defendendo e agredir ao mesmo tempo, tipo... Não, tem um certo ponto em que você passa de defesa pra agressão. Tipo, sei lá, você vem me dar um socão na cara, Aí eu vou pra casa, uma semana depois eu venho aqui e não tiro. Aí já é agressão. Agora se você não... Você pode agredir mesmo se defendendo no meu conceito da palavra agressão. Não, então você tá fazendo semântica freestyle. Palavras não significam o que você acha que elas significam. Elas têm um significado definido e preciso. Oi, com semântica freestyle. Não, na verdade, as palavras... O significado das palavras, elas vão mudando com o tempo dependendo do acordo social. E tem muitas palavras que têm um significado hoje que não tinha no passado. Sim, mas elas têm que explicar uma coisa definida e não outra. Não pode falar assim, ah, pra mim isso significa outra coisa. A definição das palavras não, mas o conceito social. Se eu falar que uma pessoa que tá se defendendo pode também estar agredindo ao mesmo tempo, Eu acho que a maioria das pessoas concordariam comigo ao mesmo tempo. Só porque as pessoas concordam, não quer dizer que tá certo. No uso das palavras, talvez. Porque, como é um conceito social, É a maioria das pessoas concordando no... No... No que essa palavra significa. Mas é porque o certo é relativo nesse sentido, na casa das palavras. Não. Claro que é. Porque se você... Cara, agressão é uma coisa objetivamente definível. Sim. Mas eu agredi na minha visão, não é quando você... Agressão é quando você invade a propriedade privada de outra pessoa sem consentimento. Mas não existem outras definições de agressão? Porque eu tenho certeza que se eu olhar no dicionário agora, Vai ter várias definições de agressão. Para aí. Para aí. Mas, de qualquer forma. De qualquer forma. Voltando ao ponto original. Para a gente... Vamos debater sobre... Porque você estava dizendo assim, a gente pode ter... Pode. Aí você fez o outro argumento que era... Dentro de um conceito social. As pessoas, os seres humanos... Pô... Se você falar de defender os bens públicos. Primeiro, não existe bem público. Não, bem público não. O excesso da produção social. O que é excesso da produção social? Sempre quando você junta com várias pessoas, Numa comunidade. Por exemplo, tem uma fazenda que todo mundo cuida. Vocês vão produzir mais... Não, tem uma fazenda que todo mundo cuida. Se algumas pessoas cuidam, elas são os donos, elas são sócios numa empresa que é a fazenda. Sim. Só que o... Então isso é uma sociedade de empresa, MSA. Só que o país é isso, só que em grande escala. Não. Não? Cara, uma MSA é tipo assim, ó... Eu... Nós três aqui a gente se junta e vai fazer uma fazenda. Não, esquece o termo jurídico. Pensa no... Não, eu tô dizendo. Nós três aqui a gente se junta e vai fazer uma fazenda. Nós três somos donos. Sim. Alguém foi obrigado a alguma coisa? Não. Não. Você foi obrigado a várias coisas, né? Tipo, a vida te obriga a muitas coisas. Não, a vida te impõe escolhas que você não gostaria de fazer. Mas você não é obrigado a fazer nada. A vida também te impõe coisas que não são escolhas, né? A vida te impõe escolhas ruins. A vida te impõe fatos que não são escolhas que impõem escolhas ruins. Tá, mas daí o fato não tá subjeto à opinião. Mas o ponto é o seguinte. Se a gente... Se nós três vamos lá cuidar da fazenda, nós três somos... Isso que você falou é um pouco da base do meu argumento do imposto. Não, é a base do meu argumento. Você que tá distorcendo isso. Mas... Não. Quer dizer, mas o ponto é o seguinte. Nós somos só de uma coisa. Uma nação não foi constituída pela livre associação dos indivíduos. Não existe nenhum caso registrado disso. Mas o primórdio de nação foi. Todas as histórias... Isso é história amplamente registrada. Eu só leio a história de qualquer país. A história de qualquer país é... Chegou uma galera, matou outra galera e falou pro resto. Cala a boca. Essa é a história da fundação de qualquer nação. Eu acho que é um pouco mais complexo que isso. Me apresente uma nação cuja história não é essa. Tipo, por exemplo, Roma. Como quando conquistou... Uma coisa... O mito de Roma é o irmão matando o outro. Não, não. Tudo bem, mas na hora que... As legiões serviam pra uma coisa. Eu sei, mas o que eu tô falando é o seguinte. Que na hora que Roma tava conquistando outras culturas, outros países, eles não necessariamente, é... Tipo, destruíam toda a cultura, quebravam, matavam todos os poetas, destruíam todos os livros. Não, eles assimilavam a cultura da nova... Mas assim, o fato de que teve que mandar uma legião pra matar uma galera não identifica que talvez não existia uma relação de consentimento no meio da negociação? Não, com certeza não existe uma relação de consentimento. Então, se não teve consentimento... Mesmo assim, responde sobre a mesma nação. Qual que é a diferença entre sexo e estupro? Aham. Mas não importa, mas... É consentimento. Qual que é a diferença entre associação livre e invasão? Mas é que isso vem antes, entendeu? Pra você ter... Mas o quê? Pra você ter Roma, pra você ter invasão, um Estado invadindo um pro outro, você tem que já ter o Estado. Você vai ter que ter a galera que se formou e que se organizou e criou um exército e aí expandiu. O teu argumento foi literalmente tipo, olha, Roma mandou uns caras lá e matou uma galera e então eles aceitaram. É que eu não consegui terminar o argumento, na verdade. O negócio é, eu falei, que não necessariamente quando uma nação se forma, é sempre 100% a base da força, entendeu? Tem um exemplo que não é? Tipo, eu acho que a força está ali, eu não falei que é 100%. Mas ela está ali? Está ali. Está invalida. Eu sei, mas é que eu... Eu estuprei uma guria, mas em algum momento ela pensou assim, talvez, sei lá, eu venho a gostar desse cara depois. Perdeu tudo? Não, não, não. É que a gente entrou numa... Nossa, que exemplo horrível que eu dei. Sim, exato. Bem tragédia. Bem tragédia. Mas, sei lá, se alguém te assalta e você pensa assim, ah, eu perdi 100 reais pro cara, mas se ele tivesse me pedido dois, eu teria dado. Isso torna os 100 reais de assalto certo? Sim, mas não é isso que acontece no imposto, por exemplo. mas não é isso que acontece no imposto.